Atenção, radar fixo em 2070 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 O que é isso? 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 O que éерж Absinthei? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Exinhado! Exinhando! Atenção! Radarfe É o seu É o meu Quando a rede volta aí Б university Tá ligado A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, 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 não tem que passar para a vida.